O Nilson, como é que tá os preparativos aí pro Tirinha, assim, da limpeza da cidade aí? Uai, agora nós vai dar uma ajeitada boa aqui, dar uma pintada na praça pra ficar bonito, né? Pro povo, os visitantes, os ausentes chegar, né? E topar tudo limpinho. E aproveitar a festa aí, boa festa pra todo mundo aí. Os preparativos aqui tá ficando joia, chinino. E a cidade tá limpa, né Nilson? Tá limpinha, graças a Deus. Aí, tá ajeitando, ó. Vai dar uma limpada boa aí, ó. Tá pintada pros visitantes chegarem e topar tudo limpinho aí, pra nós. É isso aí, Nilson. E dar aí a festa do Tirinha, são os ausentes. Beleza, Nilson, é isso aí. E aí, Nilson, é isso aí. E aí, Nilson, é isso aí. E aí, Nilson, é isso aí.